E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito Kiri, pelo menos um vídeo para vocês. Então eu vou trazer esse joguinho, que eu achei diferente, e ele me lembra um pouco Zelda, então vamos ver qual é o que é, eu vou estar jogando pela primeira vez, tá? A gente tem alguns idiomas aqui, tá? Tá, áudio, gráfico aqui, então não tem muita coisa, é, possibilidade de campo, desativei, porque não tem necessidade, vão estar rodando em 4K, então, vou estar desativando esse aí. É só, não tem muita coisa não, vou estar jogando no teclado, pô, na manete, é, acessibilidade, tá, então, vamos ver de qual que é. E... Começou A música tá bem envolvente também, tá legal. Olha só Tem a panada desse aqui não? Hum... Vamos fazer uma imagem, não dá para pular aqui, não dá não. Vamo, ó. Tá, a gente tem O menu, né? kind Beleza. Lembra muito o jogo Zelda, né? A gente indo com o Link. Ele lembra bastante o Link. Tanto pela roupa, né? Tem alguma coisa aqui. A gente tem a barrinha de vigor, né? A barrinha verde ali e a outra de HP, né? Aqui é focar. Inimigo. E foi. Foco. Não pode ir pra lá? Não. O jogo é super leve, tá, galerinha? Tem que rodar na maioria dos PCs ali. Roda até no notebook. Tranquilo. E como eu disse pra vocês, galerinha, jogos indies que eu costumo trazer aqui pro canal são jogos diferentes, né? E que são muito bons e que a maioria não conhece, né? E às vezes nem dá oportunidade pra conhecer. Porque eu acho que o Link é uma grande bobeira, né? Porque jogos indies, tem muitos jogos indies aí que valem muito a pena. É tanto pelo custo, né? E pela história também. Alguns tem histórias boas, outros tem cidade. E tem a oportunidade da gente também conhecer coisas novas, né? Dá uma chance pros desenvolvedores aí. É igual esse joguinho aqui que eu achei bem interessante. Você é um jogo leve, tá, com um grafo muito bonito e... Ah... Você é um Fresh Travel? Não. E... Não custa nada, né, galerinha? A gente... Dá uma chance, né? Pras coisas novas. Ah, chave. Beleza. O que é isso? Ah, vi o cenário, hein? Legal. Legal. Bom, por enquanto a raposinha está muda, né? Então... Então... Legal. 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 Hummm, início da aventura, aparece a leste, o túnel do herói, o titão de guarda, a casa antiga... Ah, são os objetivos, né? Hummm... Ok, nós pegamos... Tá, a gente não pode separar isso aqui ainda... Beleza... A gente não pode girar a câmera, tá, galerinha? Então... É... A gente tem que se adaptar mesmo... Bom, deve ter um jeito de passar aqui, mas não com essa bandeirinha... Provavelmente a gente deve ter uma espada, né? Hummm... Os comandos estão respondendo muito, super, super bem... Tá muito... Tá respondendo... Até mais do que esperado, tá? É... Eu não tô sentindo lag nenhum... Travada nenhuma... E como eu disse, galera, é um jogo super leve... Hummm... Os comandos, né? Opa... Tem uma coisinha ali... E a gente corre... Não corre não, né? Não corre mais com isso, não... Hummm... Cheio de segredo, hein? Hummm... Primeiro eu vou aqui em cima... Não sei o que que tem aqui em cima, né? Tá... Não dá pra ir aqui... E... Salvamos... Beleza... Tem... Então parece ser de mundo aberto, né? Opa... Opa... Já é perigoso, hein? Tá perdendo sangue... Um... Muito herói... Opa... Ainda tem que vir pra cá, né? Estava na mira Movimento seguro Ok A curada só não vai Não dá para pular ali Tem um jeito de ali Tudo herói Estão revidando Olha Olha Esse gravetinho já não está dando rock mais não Então morrimos e... E aí E aí E aí E aí Olha que legal, a gente meio que foi no limbo ali, né? Opa! É, vai pegar a madeirinha pra tarro aqui, né? Hum! Beleza! Beleza! Dá pra gente explorar a linha e a gente vai ter que ter espada mesmo pra poder cortar essas outras aqui Então vamos descer Vamos nos curar Uma coisa que era o que eu temia Parece que os monstros da respawn, né? Então vai ser basicamente um pouquinho de soulslike também, né? Porque os monstros voltam, né? Opa! Pô! Você tá meio violento, hein, bicho! Hum! Hum! Nossa senhora! Que bicho violento! Hum! 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 É, vou ter que voltar até o time de inicio, voltar de novo, espada, sem espada, não Ae, urbão, ou, pode ser útil, hein Nossa senhora, meio fortinho, não, vou jogar, tem que mirar, né Na calma Estou morrendo Só não abre o caminho aqui Que coisa, hein Tem como passar aqui Beleza Bom, a gente já sabe que vai ter que voltar Isso, espada, né Onde é que era mesmo? Beleza 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 Beleza, agora dá pra gente dar uma explorada Da pra cima Tinha coisa aqui pra cá, né Tinha coisa aqui? Não, era pro outro lado Tinha coisa aqui Tinha coisa aqui Tinha coisa aqui Tinha coisa aqui Bom, já foi Vou colocar na bolinha Deve ser bomba, né? Calma Beleza Bem legal esse jogo O que é isso? Dá pra interagir? Não, não dá pra interagir Não agora, né? A fonte fica quebrada Opa! Opa! Filho da mãe Não dá pra soeira, hein? Perdemos a espada? Não, não perdemos a espada Não dá pra soeira Não dá pra soeira Não dá pra soeira Não dá pra soeira É isso aí Copia seus likes, tá? Não dá pra soeira Vamos comer de novo Não dá pra soeira Realmente Vamos colocar aí como seus likes, tá galerinha? Porque a gente recupera Porque a gente recupera A gente recupera aí Os recursos Que a gente perdeu, né? A gente tem a fogueirinha ali também Então é É um soeira Com mistura de Zelda, né? Então Então E aí E aí E aí E aí E aí Deve sempre ter alguma coisa, né? E aí 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 Beleza. Bom, foi. Isso é cura, né? Bem óbvio ali que é cura. Tá, mas... Ué, cadê ele? Tá, peraí. Ah, tá. A gente pode usar a Poção de Cura agora. E caminho mais pra cá, não? Não, né? Eu vou rolar? Não. Beleza. Daqui a gente tá voltando pro túmulo, né? Deixa eu dar uma... Salvada. Se tem moedinhas... Se tem essas moedinhas aí... Provavelmente... A gente deve fazer alguma melhoria. Ou ter que comprar alguma coisa no jogo, né? Com certeza que ele deve ter alguma coisa. Aqui é... Hum... É, tem aquele mago ali em cima ali. Eu não vi caminho pra chegar ali. Bom... Opa! Tem um balzinho ali, hein? O que não deve ser aqui? 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 Aqui... Beleza. Vamos pra cá? Vem lá. Vem lá! Achei que me matou, né, Cristina. Não. É pra você ter julgado a bomba lá, né? Não é pra você... Bom, ao menos você cumpriu seu propósito. Tá, deixa eu usar para recuperar o HP. Muito fácil descer lá embaixo. Aqui solta, aqui sobe. Tem que eu vou pra mim, né? É. Boa. 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 Acho que é ali que nós pegamos a espada, né? Boa. 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 Então consome, né? Beleza? Vamos dar uma voltada Ixi, pior que está sem escada aqui, hein? Hum, parece que o jeito é vir para cá mesmo Aqui a gente não pode ir por enquanto Aqui nós viemos aqui, pegar o recurso lá, né? Bauzinhos, baú Olha esse aí, esse aí é rostão, hein? Boa, né? Tá certo Super servista Beleza, vamos lá Toma! O que foi? Morreu por causa da bomba, né? Bom, aqui não tem como subir, não tem segredo aqui não Tá, agora tem que descobrir como é que eu vou sair daqui, né? Já viemos aqui naquela vez, né? Vou abrir a porta, mas acho que não tem mais nada Tem alguma coisa aqui que eu esqueci de fazer É, não é sacanagem, você é bom, hein? Tá, agora como é que eu faço para isso lá de... Opa! Cheio de segredo, hein? Agora tem que dar o jeito aí, né? Agora tem que dar o jeito aí, né? Sobe aqui mesmo, não tem como ir para lá Peraí 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 Aqui não vai, ele só esquiva. Aí a gente pegou a espada. Parece que é para descer, mas não é para descer. Escreve de novo. Deu algum segredo aqui? Não. É, agora estou meio perdido. 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 Não tem como subir. Tem que ter um jeito de voltar. Alguma coisa, tem alguma coisa que eu esqueci. Não. Se fosse que não é Será que eu esqueci? Vamos voltar aqui, quero ver alguma coisa aqui, a gente enfrentou aquele bozinha ali, né? Vou botar de novo aqui É, pra cá não vai, é o mesmo lugar que a gente estava indo Não tem nada pra cá Tá, tá, não tem nada, né? Tá, aqui nós viemos aqui Tu volta Só tu que volta Aqui pegamos o recurso Será que tinha alguma outra coisa? Não tinha Ahhhh Parabéns, hein? Ah, boa Ah, boa Ahhhh Ok Travar a coisa, hein? Agora a gente pode abrir esse caminho Eu achei que aqui era uma passagem Não é A garota Pela 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 Uma coisa que eu tava reparando aqui, galerinha, é que a gente dá três golpes e dá tipo uma parada pra depois fazer os três golpes de novo. Ah, o mapa aí, superfície, peraí, canário, então a gente tava, ah tá ali ó, tem a raposinha, onde é que a gente tá ali ó. Como é que faz o zoom? Ah, a raposinha tá ali ó, tem o tempo protegido. Agora é achar o escudo né? Ah, a raposinha tá ali ó, tem a raposinha tá ali ó, tem a raposinha tá ali ó. Ui? 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Então, a gente tem que libertar ela, hein? Já fomos aqui, né? Certo. Agora dá pra gente explorar aqui, hein? Tchau, tchau. Ah, defesa, bloqueio. É, mas primeiro eu tenho que ter o escudo, né? É, bicho, é perigoso, né? Olha. Não vai interagir, não? Bom, não agora, né? Nossa, eu sei. Extremamente perigoso. Vamos ver por aqui. É mais perigoso que os outros. Que coisa que é que eu vou fazer aqui? Que coisa que eu vou fazer aqui? Que coisa que eu vou fazer aqui? Bom, mais bombinha, sebal. Se eu pegar um CI, vai ser difícil, hein? Vamos entrar cá, porque uns outros ali começam a atirar. Tá. Ah! Opa! Vai transferir, hein? Vamos ver o que que é. Bom, ainda não é pra cá. Não. 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 Não é pra cá, não é? Não. 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 Ah, você é um comerciante. Ah, eu não falei, galerinha? Agora a gente pode comprar, ó. Beleza. Beleza. Não tem mais nada. Tá, vai comprar mais bomba, né? Que legal, hein? Se tem uma criatura dessa assim, provavelmente deve ter chefe. E grandes também. Jogo inviciante, hein, galerinha? Mas a gente joga, mas a gente fica mais... Aficionado com o jogo. A medida que vai ficando mais difícil também, ele vai ficando mais interessante. Ao menos eu gosto, né? Vai pra cá. Eu achei que ia ser alguma coisa e é uma arma. Enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Acho que deu. Quase que tempo aí pra gente conhecer o jogo. O jogo é bem interessante. Opa! Olha! Chave, galerinha, escudo, bombas. Bomba, moeda, ouro. Isso, que é isso? Cofinho, comenta. Cofinho, comenta. Olha, vem bastante. Tanta coisa, hein? Tem muito íntimos mágicos, situação. Casa antiga. Bom, então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem mais um pouquinho deste jogo, a gente... Dependendo dos likes aí, a gente... Subnece esse aí. Né, galerinha? Tudo depende de vocês. E por favor, galerinha, ajudem a divulgar o canal, galerinha. Pra que a gente possa estar melhorando mais os vídeos. E... Trazendo mais conteúdo, né? O canal aí. Tudo depende de vocês aí, ajudarem a melhorar o canal. E sim, galerinha. Kotaro Hitokiri. Saindo aqui. Falou, tamar. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí